No campus Campo Limpo, atletas cadeirantes participam de projetos para uma vida mais ativa e saudável. O núcleo Uniban de Atividades Físicas para a Saúde, ele foi criado no primeiro semestre do ano passado com o objetivo de proporcionar para a comunidade atividades físicas voltadas para a saúde. Aí dessa forma nós criamos um projeto dentro desse núcleo. Um desses projetos é a bota adaptada ou a bota paralímpica, que seria receber pessoas em cadeiras de rodas acima de 15 anos que pratiquem regularmente uma atividade física, no caso a bote. A prática regular dessa modalidade esportiva vai trazer vários benefícios para esses participantes, não somente com relação à modalidade em si, mas sim nas atividades diárias, na funcionalidade deles, na inclusão social. Então nós temos aqui alunos, inclusive do curso, daqui da universidade, da instituição, e pessoas de fora da comunidade que vêm participar, participam do nosso projeto. Tem alguns que participavam já fora, já treinavam fora e participavam de campeonatos. E isso fez com que nós conseguimos levar até o grupo inteiro. Então nesses campeonatos onde tem só regional, inclusive foi feito um aqui no Uniban, nós conseguimos que todos participassem. Então em termos social, em termos de necessidades especiais, esses alunos cresceram bastante de quando nós começamos o ano passado para hoje. A gente consegue ver essa diferença. Inicialmente, três participantes do projeto da BOT, eles são alunos da universidade. Dois do curso de psicologia, uma do curso de publicidade. Então nós iniciamos fazendo uma busca dentro da própria universidade. Então nós recrutamos e a partir disso eles mesmos começaram a chamar pessoas que eles conheciam. E daí foi crescendo. Hoje a gente tem por volta de umas dez pessoas em cadeira de rodas. É muito importante, né? Porque se não fosse isso, se eu estivesse em casa agora, dormindo, vou vendo televisão. Mas para mim, para mim é muito importante porque isso aqui é uma lição de vida. Então é muito importante, a BOT tira muitas pessoas de casa, que não podem nem se locomover, né? Acabei a faculdade, no ano passado, me informei em gestão de pessoas, entendeu? E eu comecei na BOT em 2006. Eu nem sabia o que era a BOT. Aí fui indo, fui indo, fui indo. Fui para o Rio. Primeiro campeonato fui para o Rio. Depois consegui terceiro lugar no regional. Fui para Curitiba. O ano passado eu peguei segundo lugar no São Paulista. E esse ano vou disputar o terceiro lugar no São Paulista. Esse projeto eu achei muito importante porque envolve uma das disciplinas que a gente aprendeu esse ano, que é a educação física adaptada. E eu achei uma oportunidade muito boa da gente poder pôr em prática tudo o que a gente aprende em sala de aula. Há cinco anos atrás a gente montou uma associação paradesportiva em Itamão da Sé, que se chama PTS. E há dois anos atrás, vai fazer dois anos agora, a professora Gabi montou um projeto para o pessoal aqui da educação física, da terceira idade e o da BOT aqui. Um projeto para a gente ensinar os estagiários a praticar o esporte adaptado. Porque ela dá aula de esporte adaptado aqui. E aí foi que a gente conseguiu espaço para poder treinar aqui. A gente treina e ensina os estagiários a praticar o esporte adaptado. Eu entrei com o convite da professora Márcia e da professora Gabriela. Eu conheci a Bocha um pouquinho, mas eu me introduzi como atleta, oficialmente atleta, aqui, através do projeto e da PTS. É muito importante dar oportunidade para aqueles que não saem de casa. Antes do projeto eu vinha para a faculdade e o restante do tempo ficava só em casa. Eu acho que o benefício ele é global, não é um benefício somente para as pessoas em cadeira de rodas. Porque quando a gente fala de inclusão, a inclusão não pode ser pensar somente nas pessoas em cadeira de rodas. São as pessoas sem deficiências também, porque a inclusão tem que ser uma via bilateral. Então eu acho que com uma atitude como essa, abrindo um espaço para essas pessoas com algum tipo de deficiência, e isso melhora a relação da universidade com a comunidade, melhora a relação dos alunos que participam. Nós temos alunos do curso de educação física que participam como estagiários. Então a gente aproxima as pessoas com as pessoas com deficiência. É a comunidade, é a instituição e são os nossos alunos. Então eu acho que os alunos eles ganham primeiramente como cidadão, né? Porque falando deste projeto em si, você começa a olhar e respeitar as pessoas com deficiência de uma maneira diferente. Você começa a olhar e ver que eles são pessoas cheias de capacidades. Porque a gente tem o hábito de olhar para uma pessoa que tem alguma deficiência e só perceber ou, enfim, dar importância para as limitações. E eles são pessoas cheias de capacidades. Então quando você coloca os alunos inseridos com este grupo, a gente melhora a questão social, melhora essa questão do cidadão, além de poder aproximar aquilo que eles desenvolvem dentro da universidade. Porque eles começam, inclusive nós começamos com alguns perdidos, assim, sem nenhum contato social, vinha só para a aula e voltava, entendeu? Aí nós fomos convidando conforme nós passávamos no corredor. Então eles estão hoje já participando de um grupo e também participando de campeonatos externos. Então é um motivo de vida muito bom. Eu sempre tive o sonho de, de repente, montar alguma coisa para poder mostrar para os deficientes que a gente é capaz de fazer alguma coisa diferente. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade, a maioria do pessoal que está aqui também faz faculdade, fez. E tem muito deficiente que fica em casa sem fazer absolutamente nada. E aí o esporte é uma chance da pessoa poder sair de casa e buscar novos objetivos na vida. Com certeza é uma introdução melhor do deficiente na sociedade. E tem muitos que se sentem, até os pais se sentem inúteis. Como tem o caso de um atleta do Guarujá, ele não fala, ele não se mexe, nada. E joga melhor do que todo mundo. Obrigado.